Fala galera, Irivaldo Leão, canal Alto Velozes Estou aqui galera no Gol Quadrado, dando uma faxina aqui A circulação como é que está em terra Já estou aqui preparando os lugares aqui onde vai receber os novos bancos Do Gol Quadrado Já estou limpando tudo, a gente vai dar uma revitalizada aqui nessa parte aqui com spray Para dar uma reforma, onde é que está aqui manchado Essas partes que a gente vai estar pintando aí Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês Estou aqui terminando de limpar a poeira Muita terra, muito cisco Carro de serviço, agora não vai ser mais para serviço E aí a gente vai estar começando o projeto O canal já engrenou aí, graças a Deus Vem crescendo a cada dia Então a gente vai começar agora, primeiramente a interna Já vou começar aí, fazendo todo esse serviço na interna do Gol Vou fazer um tampar ali aquelas lanternas Eu descobri ali que ela está entrando poeira, naquela parte ali Que fica aberta Eu vou estar fazendo um isolamento nelas Fazer todo o circuito aqui, que uma lâmpada acabou parando de funcionar Ele nem está acendendo nem a luz de freio, nem a... Do normal, quando fica aceso ali o farol E aí a gente vai fazer todo esse serviço no Gol A instalação desse Gol funciona completo Já retirei os bancos antigos, vou estar mostrando também para vocês lá Então se você gostou desse tipo de conteúdo de Gol Quadrado, Reforma Se inscreve aí no canal, Alto Velozes A gente está começando o nosso projeto no Gol aí Fazer logo essa interna dele E depois a gente vai dar continuidade Nos demais itens aqui do Gol Quadrado Beleza? Então acompanha o vídeo Vou estar mostrando para vocês cada detalhe que eu vou estar fazendo aqui E vocês vão acompanhando aí Beleza? Se inscreva no canal, ative o sino Bora aí Galera, aqui Olha como é que está a sujeira aqui Está bem sujo E aqui eu vou estar pintando Você vê que está soltando essa tinta Vou estar comprando o spray Vou estar pintando esse fundo dele completo Ali também Vou estar fazendo toda essa limpeza aí Primeiro Tirar as lanternas Vou estar tirando ali também aquela parte ali Final vou pintar Isso aqui também está meio amarelado Vou estar passando uma proteção aqui de uma fita Vou pintar para sair essa cola aqui Pintar isso aqui tudo Fazer uma vedação diferente agora com o novo plástico aqui Que isso aqui já veio vedado Desde quando eu tenho Gol Quadrado E essa parte aqui também Eu vou terminar de limpar isso aqui Liberando ali também Vamos pintar tudo, né? Com o spray da mesma cor Fica bem bacana E vai dar um visual Bem bacana no Gol Ver como é que está cheio de terra A gente não para com esse carro A gente trabalha dia e noite com o carro E aqui galera Eu tirei aqui os bancos Vou passar para vocês aqui Aqui eu tirei os bancos Aqui vai receber novos bancos Outros bancos Os que estão ali já estão muito deteriorados Esse aqui é o sistema do gás Fica aqui no fundo E ali Os parafusos do banco Aqui do cinto Esse aqui acabei luindo esse parafuso Tenho que arrumar um novo parafuso aqui Para que eu possa colocar novamente aqui o parafuso Esse aqui é o sistema do fio da bomba de combustível Da boia, né? Medidor da boia Esse carro ele não tem nenhum podre Ele não tem nenhum podre O bom dele é isso, né? A lataria é íntegra, inteira, né? Ela não tem nada estragado Graças a Deus, né? Isso aí é um custo a menos, né? Para a gente O que está precisando mesmo aqui É só dar uma geralzinha ali Ajeitar tudo, pintar Isso aqui, galera Foi a vez que eu te falei Que o fogo, né? Incendiou o carpete Futuramente quando a gente Tiver mais bom de bolsa A gente vai trocar isso aqui Isso aqui foi onde a gente Foi soldar um ferro aqui Abaixo na descarga E o cara não ribou os bancos, né? O banco aqui de cima E colocou o ferro Foi soldar e o banco incendiou E acabou queimando Para você ver a situação que ficou Então nós vamos Logo trocar isso aqui também Quando o canal estiver já Bem ali cessado Você vê que tem até a marca ainda do fogo Não saiu, cara Eu vou estar trocando Esses forros aqui também, tá? Eu vou comprar tudo no mercado livre Tanto esse lado Quanto aquele E esse aqui também, tá? Para mim conseguir colocar Aquelas A garrinha ali, ó O molde, né? Eu vou estar comprando Que essa aqui está com o zempeno Vocês olharem aqui, ó Então eu vou comprar logo o kit, né? Com o dianteiro e traseiro Dianteiro e traseiro Lá de esquerda e direito Aí vai ficar completo, né? E aí jogar os estofados Está pintando tudo ali Como eu falei Esses pretos aí Que está aparecendo aí Aqui, ó Essas manchas, né? E vai sair tudo Vai ficar bem bacana aí, beleza? Aí vocês vão acompanhar Eu vou estar tirando as lanternas Daí eu já volto aí Tirei aqui a lanterna Né? Os olharem tem bastante sujeira Né? Perito Que eu não tive tempo, né? Trabalhando direto com o Gol Agora a gente não vai mais trabalhar com esse carro Né? Encerramos os trabalhos E agora A gente vai É apenas Colocar ele aí pra Pra ser relíquia, né? Então a gente vai começar aí A restauração desse carro Como vocês acompanharam Nos vídeos aí, né? Eu sempre falava Que a gente É restaurar esse carro Por completo Esse olhar aí Tem muita sujeira Esse carro não para, né? Aqui a gente trabalha na roça Trabalha na roça Fazemos entrega, né? De temperos Mas agora a gente Não vai mais trabalhar nessa área Vai começar aí a restauração Né? Desse carro, né? Por completo Os bancos, né? Já tirei aqui tudo Já fiz aqui toda a concentração Todas as medidas certinho O banco antigo, galera É esse aqui Tá bem estragado Não vai Tá mais usando ele No evento Vai ficar com ele só Até trocar Mas olha só a situação Acabou tudo Aqui as lanternas Que eu tinha tirado Pra lavar Tá bem sujo, cara Esse carro não para Esse carro é de noite Trabalhando E aí A situação está bem crítica A gente vai lavar tudo Deixar tudo em dias E depois montar Né? A situação Como é que está De terra Essa lanterna Comprei o ano passado Fumei Mas não gostei, né? Era bom ter comprado A tricolor Eu comprei ela bicolor Fumei E ela vermelha Mas ela desbotou Ficou bem feia Tá? E aí a gente vai Concluir aqui o passo E nos próximos vídeos Vocês vão acompanhar aí Ainda tem muito serviço aqui Depois eu vou montar tudo Pintar E aí eu trago o resultado Pra vocês aí No próximo vídeo Beleza? Se gostar do conteúdo Se inscreva Ativa o sino As notificações Ainda é isso aí Isso aqui tem que dar um trato Que esse circuito aqui Também é elétrico Tá bem acabado Eu acho que eu vou comprar outros Né? Se isso aqui não estiver bom Se a sujeira das lâmpadas Crítico, crítico, crítico Minha situação Tá muito porco Nesse carro aqui A gente vai dar um trato aí, né? E vamos mudar isso aí Beleza? Valeu Até o próximo vídeo E aí